É para mandar quem sair daqui, eu? Não, é só o sargento para ali que eu mando aqui Já sai todo mundo daí, rapaz Se fosse para atirar, atirava você em cima Desça, guri Pode descer Desça logo, palucu Desce logo, rapaz Desce Não tem ninguém aqui não, Diogo Não tem ninguém aí, senhor Por favor, por favor Por favor, minha pica, rapaz Por favor, minha desgraça de minha pica Desça logo dessa porra aí, vá Porra Você vai descer com suas pernas ou quer que a gente desça? Você já está todo fodido, você não aguenta correr mais Você vai descer com suas pernas ou quer que a gente desça? Então desça dessa porra Filha da puta Eu vou empurrar daí Fora, meu amigo, desça logo Nossa Dé-a-rou Então você virá Com certeza